Quando você ouvir essa canção, não vá chorar, viu? Quando você ouvir essa canção, não vá chorar. Pois enquanto durou, nosso eterno amor foi verdade. Foi tão simples, tão fácil como nós. Sem rasgar retratos, sem quebrar em cacos coisas que eu lhe dei. Sem trocar maus tratos, pra ficar dois trapos tristes e um adeus. Sejam só momentos de amor o que você guardar de mim. Quando você ouvir essa canção, não vá chorar, viu? Quando você ouvir essa canção, não vá chorar. Pois enquanto durou, nosso eterno amor foi verdade. Foi tão simples, tão fácil como nós. Sem rasgar retratos, sem quebrar em cacos coisas que eu lhe dei. Sem trocar maus tratos, pra ficar dois trapos tristes e um adeus. Sejam só momentos de amor o que você guardar de mim. Quando você ouvir essa canção, não vá chorar, viu? Quando você ouvir essa canção, não vá chorar. Quando você ouvir essa canção, não vá chorar, viu? Quando você ouvir essa canção, não vá chorar.